E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é o Felipe do canal, Felipe Observa. Seja bem-vindos a mais um vídeo do canal. Veja esse vídeo galera. Uma sucuri captura um gavião. Realmente muito impressionante, hein? Veja outros registros. E aí 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 Bom, observa Se vocês gostaram Como eu sempre peço Não se esqueça do gostei E também do comentário Se inscreve no meu canal E ativa o sininho Para acompanhar os próximos vídeos E maratonem também meu canal Até o próximo vídeo Fui E aí 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 E aí